Olá, hi, hello, tudo bem? Good evening, good morning, good afternoon, eu falo isso porque eu não sei se você está assistindo agora à noite ou se você vai assistir pela manhã ou vai assistir pela tarde, então eu já falo logo no geral, tá? Eu espero que tudo esteja bem, ok, alright, very good, muito bem, porque afinal de contas nós estamos aqui para isso, tá? Olha, estou com uma farda, estou aqui certinho com uma farda e tudo, porque hoje nós vamos passar uma atividade assim, não exatamente, tem algumas coisas novas que vai ser até o final da aula, mas de início eu vou corrigir algumas das questões que eu coloquei, vou colocar outras aqui e a gente vai saber exatamente se nós acertamos ou se nós erramos ou se precisamos de mais alguma coisa, tá? Então esperamos que vocês estejam todos bem, claro, e vamos já começar para que tudo mais tudo bem dê certo, tá? E brevemente torcendo aí que estarmos juntos outra vez para esses nossos encontros que realmente são maravilhosos e eu quero antecipar também e dar parabéns a todos os professores que estão se esforçando para que atividades como essa cheguem até vocês, para que a educação, apesar de tudo, prevaleça, permaneça, tá? Fé em Deus e vamos juntos, tá? Vamos agradecer? Thanks God, graças a Deus, né? Obrigado Senhor! Então vamos começar a aula? Vamos, né? Vamos nessa! Tem a atividade aqui prontinha para vocês, tá?